Fofoco, papo, mas putaria, 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 putaria Tu sabe que essa é massagem, não é segredo, não é novidade Não é segredo, não é novidade Que a tropa, que a tropa, que a tropa, que a tropa Que a tropa da maquetada vai botar na sua garagem Não é segredo, não é novidade, não é chita com maldade Não é segredo, não é novidade, não é太 sem maté E a tropa, que a tropa da maqueta vai botar na sua garagem Só coda, tá debaixo技 ... Tô zoca da moqueta, batido em ra, o bigode Tu mata, rigo da boca, os colatão usai ру da boca O ladrão, espirada quer usar o que... Sobe vencer massagem, não seguindo novidade Tropa, 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 tropa na maquina da veluta na sua garagem Tropa, 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 tropa na maquina da veluta na sua garagem Sobe vendarpoxígena 004,002,001,008,00 Tesaltar Nas Gazas, Tesaltar Nas Antemしました